Neste ano, o festejo de São Raimundo em Vagem Grande será celebrado de maneira diferente. Estamos vivendo este tempo gravíssimo da pandemia e a Igreja vê com muita preocupação a situação do povo e quer sempre defender a saúde e a vida de todo o seu rebanho. Por isso, o bispo apoia as decisões tomadas pelos sacerdotes, pelas religiosas, pelos membros do conselho paroquial que ouvindo as autoridades competentes, observando a realidade e seguindo as orientações da Igreja discutiram e aprovaram decisões para que este festejo seja celebrado de maneira responsável, cuidadosa e em defesa da vida. Eu espero que todos possam compreender e aceitar e colaborar para que essas decisões ajudem a nós não deixarmos passar em branco esse festejo e ao mesmo tempo defender a vida de todos que vão à Vagem Grande pedindo saúde e proteção na intercessão de São Raimundo do Nato. Obrigado. Obrigado.